Próximo, pode entrar? Sassá, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, é porque eu tô de acompanhante do meu namoro. Primo? É primo de terceiro grau, então pode. E o que o primo tem? O que aconteceu? Deixa que eu falo, de milso, que você só faz besteira. Eu falei pra ele que ele tem um odor forte no sovaco, eu falei pra ele passar limão, que é bom. Aí ele foi pro sol. Qual é, Sassá? Fica tranquilo, isso é mais comum do que a gente pensa. Tudo é mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente, tem muita coisa comum que a gente pensa e não devia falar. Doutor René! Doutor René! O Sassá, você viu o Sassá? Não, não, Solange, o que tá acontecendo? Eu tô no meio de uma consulta. Consulta com quem? Com a mãe da Célia? Te interessa? Por favor, com licença. Ô, louco, gente. Que abusada, Solange. Saiu, saiu. Obrigada, Doutor René, obrigada. Ah, relaxa, isso é mais comum do que a gente pensa, hein? Mas tem muita coisa que é mais comum que a gente pensa que a gente não devia falar. Desculpa, preencher. Exatamente. Bem, vamos lá na enfermaria passar um cremezinho na axila? Não, 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 não. Ai! O que que tá acontecendo? Ai, o que que tá acontecendo, Sassá? Ai, que mole. O que aconteceu? Ai, eu tô com uma náusea, uma coisa, um calafrio, não sei. Talvez eu tenha pego gravidez. Mas não dá pra brincadeira, tá? Por favor. Não, gravidez não é brincadeira mesmo, porque botar uma criança no mundo tá difícil, né, doutor René? Tá difícil, é o que eu diga. Bem, vamos lá. Não, não, doutor René, não, não. Sassá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tenho o dia todo pra vocês. Ah, não, vamos que tá limpo, vem. Tá limpo o quê? Como assim? O chão que eu limpei tá limpinho. Vem, 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 vem. O que tá acontecendo? Calma aí. Clóvis! Anda, Clóvis! Anda, Clóvis! Ai, que trabalha com a roda presa! Vamos, Clóvis! Calma, calma, doutor René, não posso nem descansar. Ô, Clóvis, a gente que trabalha no sul só descansa depois que morre, viu? O paciente aqui precisa ir lá na enfermaria, tá com uma queimadura aí de segundo grau. Esse sovaco tem faculdade? Porque pra ter que usar a maca, né, eu... Aliás, ele queimou o sovaco quando queimou o pé, né? É, cuidado você pra não queimar a língua, viu? O paciente precisa deitar aqui, vem ali, não pode fazer muito movimento. É terrível, queimadura na axila é terrível, não dá pra passar nem rolon, é horrível. Ah, pelo amor, não me estraga o rolon dele, não, pelo amor de Deus. Gente, voltou a hora logo, vai! Meu Deus! Ai, que enrolação, vocês também, o homem tá passando mal! Nossa, isso é arte, você nunca teve isso, eu já tinha. Mas isso é arte, doutor René. Eu vou receitar com isso. Meu Deus do céu, cuida bem dele, viu, Clóvis. Nossa, eu não consigo nem cuidar de mim direito, eu tô com colesterol altíssimo, ainda como ovo. Então, meu colesterol vai subir, que eu tenho comido tanto ovo, né, de milso? Ah, pelo amor de Deus, eu fico preocupada que eu já tive isso uma vez, eu tinha 18 anos, uma menina com... Nossa, isso arde muito. Olha só. Nossa, cadê Solange, cadê Solange? Então, ela tá lá na enfermaria. Tá na enfermaria? Meu Deus, tomara que não descubra que esse daí é meu boy. Quem? A Solange, né? Marisa, acorda! Desculpa! Meu Deus, que... Ih, o Marco Aurélio, finge, finge normalidade. Oi, gente, tudo bem? Oi, meus anjos. Vocês estão precisando de alguma coisa? Carinho, sexo e água morna. Ô, Sassá. Trabalho. Ô, sabe o que foi isso aí que é? Ô, mas tu pede pra disfarçar, e tu disfarça bem pra caramba, né, ô Sassá? Aqui, tu já não tá com o teu boy lá dentro? Porra, aquilo acumula muito homem aqui na Terra, quando chega no reino do céu. Eu acho que eu tô garantida no inferno. Olha, o que vocês estão cochichando aí, hein? Cochichando? O que vocês estão fazendo aí, cochichando? Quem cochicha, o rabo espicha, hein, Sassá? Então, acho que eu já cochichei muito, doutor Marco Aurélio. É, eu entendo. Trabalhar aqui é bom nada, né? Olha só, Sassá, tô precisando de você lá na ala 5. Tá. Urgente, porque aquilo ali tá uma loucura, né? Tá. Apesar de que hoje tá notado esse hospital, não teve nenhuma confusão, graças a Deus. Edmilson! Só largar esse pessoal lá, olha o que que acontece. Era uma vez de uma luz, parece criança, e hoje pode largar sozinho. Não imagina. Ah, o que que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange, esse é o primo do Sassá. Ah. Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era o homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor. Eu vou acabar com você, Sassá. Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho. Tu não vai tirar definição, não, amor. Eu vou tirar, eu vou destruir o seu cacho, viu, sua piranhuda, vaca. Oi, Sol, me chamou? Gente, você não é você não, piranha. A outra piranha, ela tá pegando o meu gole, amor. É meu boi. Ai, gente, coisa mais de quinta, brigar por causa de homens. Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor. Gente, eu tô... Vai, vai. Eu tô acostumado muito a segurar a ponta, sabe? Eu sempre segurei os pepinos dos meus amigos, então tô acostumada com o formato. Olha só, eu admiro vocês, sabia? É? Mantenha a alegria trabalhando aqui nesse tumulto, o dia todo de pé. Ai, que bobeira, nada a ver, porque... Eu sempre tive ancas largas. E a gente gosta muito de trabalhar, né? O problema é que quando chega em casa pra relaxar, quem tem que ficar de pé é o outro, né? Verdade. Mamãe, para de fazer a maluco... Mamãe, para! Sai daí! Mamãe, sai de dentro da televisão! Ela acha que é Kassia Kiss fazendo desalma. Tá falando com quem? É com a mamãe. Eu falo com a mamãe. Mamãe é falecida. E pede então pra ela falar no futuro. Tem o futuro? É. Eu não estou mais, não sou mais Célia, agora eu sou mamãe. Isso. Eu vejo no teu caminho, menino. Eu vejo que tem uma enfermeira no seu caminho, gostosa, ela tem uma vajor. E tem um batom de berinjela pra buscar o formato. Sai, mamãe, para! Para de brincadeira comigo! Tirei ela do meu corpo. Olha aqui, se você quiser, a gente pode fumar um cigarrinho. Vamos fumar, hein? Eu não fumo. Não fumo? Mas se você tiver isqueiro, eu ponho... Mamãe, ela cai nas minhas costas. Para, mamãe. O que é isso? Nada. O que é que houve, ô? Empata. O que é isso, gente? Que grito foi esse? Tu não está com a tesoura, não, né? Não, eu sou a unha mesmo. Imbécil. Pô, eu paguei sua conta de luz. Sabe, coloquei crédito no seu celular pra você o quê? Me trair com os meus colegas de trabalho? É isso? Babaca! Não, quem está sendo babaca é você. Porque fazer tudo isso pra homem... Por favor, Solange. Homem é igual ano novo. Você festeja quando entra. Depois você vê que é tudo a mesma coisa. Mas ele me trocou pra não sassar. Claro, ele tem mais autoestima que você, né? Pelo amor de Deus. Olha, quer saber? Ó, já me broxou também, hein? Que eu não gosto de homem assim, não? Que quer pegar todo mundo? Ah, vai ser comedor na casa do cacete. Eu vou lá que eu vou fumar um cigarro. Cigarro faz mal. Não, faz mal você. Você vai se depreciar enquanto mulher. A mulher tem que ser o que ela é. Porque se ela for, quando ela será, ela perceberá o quanto sua essência pode imprimir no mundo. Sabia? Ela tá certa. Ah, que bom. Porque eu me gastei aqui na frase, eu não sabia nem como falar. porque eu não vou embora agora. Porque eu, um trabalheira da porra me arrumar pra ir embora rapidinho. Não vou mesmo, eu vou ficar aqui. Fica mesmo. Não, eu quero falar contigo. Ah, comigo mesmo? Você quer falar? Do homem que eu tava pegando, que é o Land. E ele faz aniversário hoje. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar no boa pra ele. Eu vou apagar a velhinha dele. Que é uma velhinha bonitinha, parece velhinha de um ano. É uma gracinha. Eu falo parabéns, mas eu acho ele um tesãozinho. Ele é? É muito bonito. Cadê o negocinho, um termômetro? Ele tá luzinho, ele tá aqui, ó, Ê, Londinho. Muito fofo. Eu vou me embora, eu vou falar no cigarro porque eu não tô com tempo pra fazer esse cuido também. Reumatismo, raquidismo, cistite, discritmia, hérnia pediculose, tétano, hipocrisia. Essa é a cara. E a na power hand rosa. Que agora eu tô virada na power hand rosa. Que ela me falou tudinho da Célia, tá bom, amor? Pra mim a hora acabou, amor. Será que a gente descobriu, Edmilson, que você é a maior piranha desse hospital? Também não vai falar que ele é a maior, não, que é a maior piranha que sou eu. Ele é a segunda maior piranha. Segunda maior piranha. Não, Davi, agora vambora. Vambora. Sai. Tô no meio do soro. Tô cagando. Dá pra no meio do soro que eu vou arrancar isso agora, ô palhaço. Isso, peraí. A sororidade, amor. Vambora. Pode passar nos aqui. Eu tô cagando nesse teu braço. Vambora, amor. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora que eu vou dar de brincadeira agora. Não fala com a gente nunca mais. Vambora daqui. Vai embora. Abre aqui para ele. Para cá. Vai daqui. Aê. Você tirou, Vinho. Mexeu com uma, mexeu com todas, amor. Isso aí, Sassá, porque de safada a gente tá cheio. É isso. Não, fale por você, porque às vezes tem uns homens que eu abro uma exceção. No acrindo eles estão, né, Codinho? Ah, matéria de homem, eu repito mesmo. Eu acho a alma feminina um barato. Que sai caro às vezes, né? Isso é verdade. Gente do céu, graças a Deus, eu tô do certo. Voltei da sala de cirurgia. O que foi, Sassá? Eu vou trazer o Marco Aurélio. E tá tudo resolvido. Olha só, então o Edmilson já foi embora, né? Já, tô bem melhor, doutor. E vocês já fizeram as pazes, já tá tudo bem aqui. Ai, graças a Deus. Só eu que fiquei um pouco mexida, né? Fiquei parecendo a geladeira lá de casa no final do mês, sabe? Vazia e fria. O único lugar quente é a parte de trás. Ô, Sali Nilson. É o Sassá! Aí, ó, desculpa aqui, ó. Que bicho é maluca, né? Olha aqui, ó. Vocês me desculpem, viu? Mas eu tenho histórico de pressão alta. E foi... Ai, eu não tô bem. Não, quem não tá bem sou eu, né? Porque eu acabei de passar o pano. Tá pisoteando tudo, bicha? Sassá! Ele é paciente. Não, quem tá sendo paciente sou eu. Esse homem já perdeu dos limites, né? Colega, desculpa, qual o seu nome? O Juracy. Então, o Juracy, meu nome é Sassá. Pros íntimos é Sabrina Sato. Porque eu tô tendo que fazer a japonesa pra poder ler isso daqui, tá? Por favor. Nossa, a receita tá parecendo até um zome que eu pego. Como assim? Ah, porque tem um zome que você não enxerga nada a olho nu. É só com o microscópio. Pensa aqui, Sassá. Pensa eu tentar ler isso. Sei lá, né? Vai que às vezes eu... Tá igual a letra de Tião depois de, ó, dar três. Menina, ele ainda dá três? Dá três doses de cachaça, né? Ah, por favor, né, Marisa? Eu devia entender o que tá escrito aí. Meu Deus, a letra é igual você falando. Tudo embolado. Olha aqui, ó, vocês que me desculpem, viu? Foi o médico daqui que passou essa receita ontem. É, devia uma receita pra ele, uma caligrafia, né? Nem o farmacêutico conseguiu entender essa letra. Isso é uma psicografia. Calma, tá aqui embaixo do negocinho aqui da receita tem o carimbo do médico, o nominho, eu sei quem é. Não, não, não. A parte da receita que tava com o carimbo rasgou e sumiu. Nossa, o que sumiu foi só a sorte, que acontece tudo com esse homem, pelo amor de Deus. Tô passando mal, olha. Meu Deus! Ih, o homem caiu! Meu Deus, segue! Eu falei o negócio da psicografia, ele fez a passagem. Aqui, toma. Que dinheiro é esse, Sassá? Com essa cara, ele não deve ter nenhum da passagem, né? Ai, tá falando assim, tá que serve? Não, não, não. E ficando com exames, parece que a gente tá ótimo, né? Trabalhando em prevenção, sempre... Sassá. Sassá, respira. Calma. Respira. Ai, tô nervosa. Ai, se eu não estivesse tão nervosa, eu falaria que eu queria fazer um exame de mama. Sassá, isso não é brincadeira. Brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ai, do nada, eu só tenho um molejo. Desculpa, é, doutor Marco Aurélio, eu tô falando uma coisa... Um monte de coisa que tem sentido. É porque caiu um moço lá na recepção. Ele desmaiou no... Ai, foi horrível. Meu Deus do céu, deixa eu correr lá. Ai, é uma situação que eu nunca vi. Ai, foi horrível. O nome dele é Juracílico, tem problema de pressão. Gente, cadê? Ai, desculpa, moça. Eu não sabia que a senhora tava no meio do exame. Nossa, é bonito, né? O seu peito, silicone. Meu sonho era colocar, sabe? Vê aqui se você sente alguma coisa. Ai, que eu tenho um pouco de nu. Diz, estou bem ocupada. Quem? 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 Quem é isso, Sassá? Você tava botando a mão no seio da paciente, Sassá? Eu não queria não, doutor René. Ela que pediu. Eu tenho até um pouco de nojo, que eu acho que peito de mulher parece gelatina sem sabor. Não como gelatina. Olha, até falar que eu ouvi o senhor falando do negócio do botox. Eu queria que o senhor aplicasse botox numa parte do meu corpo. Claro, claro. Aonde? O pessoal não sabe ler a receita? E eu que tenho que carregar os outros, né? Ué, tu é maqueiro. Você trabalha aqui. Se você trabalhasse no mercado, você ia carregar a bolsa. Se você trabalha no hospital, tem que carregar a gente. Pelo menos a lista de mercado é mais fácil de ler, né? Porque a letra da dona de casa é melhor que a do médico, não é verdade? É, mas o médico tem salado. A dona de casa, coitada, não tenho. É, mas o maqueiro ganha menos que a dona de casa. Gente, eu tô com paciente aqui. Desculpa, desculpa. Olha o doutor Renê, será que se eu desmaiar, o doutor Marco Aurélio também me dá uma examinada? Ai, desmaiou. Ah, não, 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 não. Ô, cozinhar. Pado, agora não é hora, não. Faz aqui o sutiã. Faz aqui. Mas se confiou. Deixa eu ver, com licença. Que garranço. Isso aqui parece um desenho de criança. Olha aqui. Deixa eu ver. É, eu preciso melhorar a minha letra, mas essa daqui não é minha, não. Deixa eu ver, né? A minha é toda desenhadinha. Eu conheço a letra de todos. Oi, desculpa, o que você falou, Renan? Não, a minha letra é toda desenhadinha. É verdade, mamãe. É afeminada. É... Só um instante. Mas essa letra aqui é do... É do Agil, dessa letra. Do Agil? O que você é responsável? Não, mas melhorou do nada, né? Que venda lá, porque poxa, que alegria. Olha aqui, aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Aqui quer dizer essa parte repouso, essa parte líquido. Foi o Agil, Dominho. Então eu já posso ir pra casa, né? Claro que não. Acabei de colocar o soro no senhor. Isso aqui é caro, meu senhor. Se eu jura assim, você ainda tá em observação. Exatamente. Meu plantão tá acabando, mas assim que eu libero o senhor. Tá, e lembrando que agora é o momento do banho, né? Aí eu vou do banho, passo talquinho pra não assar. Não, não, não. Eu prefiro tomar banho em casa, viu? Tu acha mesmo que a presença do Marco Aurélio ia falar do senhor? Eu tô falando do médico, né? Não, peraí. Peraí, eu fico aqui com essa mão toda furada, sem necessidade? Pra o senhor aprender, tá? Que o serial predileto aqui dentro é a veia. Deixa eu ir lá, sabe? Deixa eu ir lá, porque, sinceramente, agora eu quero ver se esse homem... Olha, ia, gente, é só até o intervalo que os dois tão no negocinho, né? Vai por isso, senhor. É. Olha aqui, tem que agradecer se esse homem não denunciasse o hospital, hein? Agora é engra... Tá bom, então, Rubens. Tá, não deixa de falar comigo, hein? Que loucura, né, Solange? O hospital pegando fogo e você diz... Ah, por favor, né? Sincera, garrada nesse celular e parecendo batom naná. Como assim batom naná? Quando o homem tá nu, que tu olha pro batom, tem vontade de naná. Ó, senhor, Solange, acorda. O que é que CLA tá querendo tomar conta da minha vida, é? Emergência é o único lugar que a gente toma conta da vida dos outros e ninguém se incomoda. Mamãe, sai daí. Sai daí desse chão. Esse chão é sujo, eu já te falei que isso daqui é tudo... Vem pra cá, com mamãe. Vem, vem cá. Vem cá. O que tá te faltando é vitamina N, de nicotina. Tem que... Ó, que dá um piso. Não, isso aqui é. É falta de zinco, né? Ó, tem que tomar vitamina A. Tem que tomar vitamina C. Você também tem que tomar ferro. Você acha que eu tô com falta de vitamina? Não, tá com falta de homem, tá? Eu vou lá pra fora fumar meu cigarro, sabe? Olha aqui, ó, Sérgio, fala lá. Cigarro mata. A vovó morreu disso também. Ah, ela fumava? Não, tomava conta da vida dos outros. Aí foi se debrutar da janela catapúptica. Ah, não, vovó, não. Vovó vai pra seco, a mamãe. Corracha, eu não aguento. Que louco, Sérgio. Que louco, Sérgio. Essa louca. A Sérgio, ela fuma há tanto tempo que o pulmão dela deve estar mais encardido que o seu pano de chão. Então trata de fazer seu trabalho, Clóvis, senão o seu contra-cheque vai ficar mais vermelho que o sangue que a Marizinha não limpa. Foi uma crítica assim. Solange, meu anjo, o paciente Juracy foi liberado. Dei alta pra ele. Ah, que bom, doutor Marcaudelho. Salve a medicina. Olha, mas eu rezei tanto pra ele. Ah, precisava. Eu tenho até que falar com ele pra ele pagar a promessa, porque eu não vou ter tempo. Que risco. Eu fiz uma promessa também, Marizinha. Fiz uma promessa pra ver se você limpa o meu consultório, mas até agora nada do santo me atender, né? Pediu com fé. Você não me atende. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho... Então não pode não... Nossa, bicha. Nossa, acredita que eu coisei a minha tíbia? Tíbia? Não é, mozinha? Tíbia não é? A capital do Afeganistão sempre soube. Olha, eu não sei se é. O que eu sei é que na chapa meu sudão ficou todo de fora. Eu tô até pensando em usar essa imagem lá no meu Tinder, sabe? De nude. Ai, ficou lindo uma coisa. Aqui, ó. Me deram uma receita que eu não tô entendendo nada. Vou ver. Passa a linha pra ela. Ih, também não entendo. Ah, gente, pelo amor de Deus, me dá aqui. Tá ao contrário, né? De cabeça abaixo, gente. Ah, tá bem. Então me fala o que que tá escrito só. Repouso e... Líquido. Meu Deus, mas só receitam isso nesse hospital, doutora Renê. Meu Deus. Ah, é por isso que eu preciso de injeção, sabia? Porque tu toma logo agulhada e vai pra casa. É. Ô, Sassá, meu plantão já acabou, mas não me custa nada fazer uma gentileza pra você. Nossa, doutor Marco Aurélio. Mas você sabe que injeção eu não tomo no braço, né? Ah, onde é que você costuma tomar? Eu tomo na... Olha esse som! É batata, gente. Mas é isso que tu, né? O que tem aqui dentro? Sassá-colé. Sassá-colé. O chup-chup mais famoso da cidade. Vem cá. E você trouxe chup-chup no ônibus? Não, trouxe no conversível. Claro que foi no ônibus. Se eu tivesse dinheiro, eu não tava vendendo sacolé pra poder ajudar no meu aluguel, né, Solange? Ó, sacolé! Tá. É sacolé! 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 Tá, Eliane! Quem chupa não se arrepende. Aqui. Aqui, vocês dois. É proibido vender sacolé aqui no hospital, hein? Fala com isso. E o senhor, Salienilson? É sacá. Salienilson. Tá atrasado pra faxina. O que é proibido é a falta de sororidade, que é uma mulher passando a perna na outra, né, amor? Ah, é? Então, por favor, para de passar a perna em mim, entendeu? Me ajuda a limpar esse hospital que tá imundo. Se o hospital tá imundo, toma meu sacolé que tá limpinho. O meu atraso tem motivo, tá? Foi um motivo bem grande. Quente, 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 quente. Eu imagino o tamanho do motivo. 17 centímetros no mínimo. Não, querida, que eu não gosto de mixaria. De mixaria já baixa o meu salário. Não foi 17, foi 22, que é isso que é o Robson, 22. É o que? Misericórdia. Sou grande, meu anjo. Próximo, parceiro. Só eu. Não é ela, não. Tinha que ser galinha, tá? Uma dozinha. Não fica dando em cima do homem dos outros, não. Eu te dou uma dor nos peitos. Bem. Eu tava falando do Robson mesmo, que eu tô pegando o Robson. Querida, Robson é hétero. Eu já fui ali. É o fiscal do ponto de ônibus ali, do ponto final. Ah, é? É. Então ele tá fiscalizando o meu ponto final, se liga. Como é que é? É isso mesmo. Eu não acredito. Tá mesmo. Gente, eu vou acabar com ele. Então acaba. Eu vou acabar com o Robson, hein. Então vem, amor. Gente. Nossa, sá. Coitada dela. O que que coitada? Eu não peguei esse Robson, não. Só não queria que ela vendesse esse sacolé aqui. Eu fui mandar vender esse caô. Olha aqui. Olha aqui, cozinha. O encanamento da cozinha do hospital quebrou. Tivemos que fechar a água. Agora só tá funcionando esse banheiro aqui, ó. Da recepção. Porque a água que vem daqui vai da rua. Pera que hoje eu tô com uma sede. Eu também, sabia? Gente, a vida é muito curta pra passar sede, amor. Vamos chupar o sá sacolé, amor. Ó, ó. A tolândia acabou de falar contigo que não pode vender nada aqui dentro do hospital. Tu quer o quê? O doutor ajuda que pega? Se for pra alguém me pegar nesse hospital, prefiro que seja o doutor Marco Aurélio, tá? Vocês vão querer ou vocês não vão querer, amorzinho? Tá pra quanto? Ah, tá cinco reais. Mas eu não vou nem vender. Porque é que agora eu sou vista como funk, né? Como? Proibidão. Não, não, Cassa, calma. Com esse negócio aí da falta d'água, eu... Tive uma ideia. Você me vende com descontinho e eu não conto pra ninguém se tá vendendo. Nossa, você não é blogueira, mas adoro uma parceria, né? Ô, coisinha. Eu também, assim, eu posso fazer esse esquema, entendeu? Eu fiz o que não vi, não abro minha boca. Também só abrir a boca não tem problema nenhum, porque ninguém vai entender nada mesmo. Olha aqui, eu posso vender, tá? Vou dar um desconto, que eu sei que o país tá quebrado. Prazer, meu nome é país. País Hilton. Tá bom? Eu vou vender pra vocês 10 reais. Ué, mas eu era cinco? Sim, mas tá todo mundo querendo chupar, o preço foi pras pícaras. Eu não pago. Ah, amor, mas eu só vou pagar porque eu não quero desidratar, tá? Amor, se você não quer gastar dinheiro e você não quer desidratar, põe soro na veia, que aqui é de graça. Ah, vai. É um abuso isso, coisinha. Dá dois aqui. Eu não pago isso. Dois, tá bom. Prefiro chupar prego. Como é que é? É isso mesmo. Você prefere o quê? Chupar prego. Então você cuidado, porque chupar prego é mole. Agora, na hora que você engolir pra sair, o prego não se dá com a prego. Sofão da besteira, hein, Sassá? Vamos lá, quem quer o Sassacolé não é maciote, hein? Não é maciote que ninguém pode ver. Quem quer o Sassacolé? Olha a coisinha. Tá quanto isso aí? Isso aqui tá 15 reais. Crime é o preço do Sassacolé, né, meu amor? Ô, 15 reais? Eu tô com tanta sede que eu tô botando qualquer coisa na boca. Tá, põe pra fora aí pra eu chupar. Que isso, eu sou gay. Eu tô falando do Sassacolé, garoto, me dá um. Eu entendi tudo errado, que louca. Olha, tá 20 reais, tá? Eu que vi, não era 15? Sim, mas é que eu trabalho com produto importado, o dólar subiu. Ah, subiu. Mas eu não vou pagar nenhum centavo a mais, tá? Ah, que pena, porque eu ia dar a garantia estendida, né? Ah, é? Tá trabalhando no saque agora? Tô, porque todos os sacoléis são colocados dentro dos saques. E eu já tô de saque cheio dessa palhaçada. Sabe o que eu vou fazer? Levar essa prova do crime aqui pro doutor Agil, tá? Não, não faz isso não. Arraba com essa malandragem aí. Não, malandragem não, não faz isso não, Caceli. É porque eu ainda sou uma garoxinha. Pelo amor de... Gente, gente, eu tenho que acabar com a prova, porque o doutor Agil não pode me pegar com sacolé. Olha, é promoção, tá? Quem vai querer sacolé? Opa, pode me dizer onde fica a ala de ortopedia? Sou carnavalesco, porra, pra saber onde fica a ala, porra. Eu tô tentando chupar uma porra do sacolé toda hora, vem aqui alguém... Ah, porra, sou central de formação, porra. Porra, na hora do sacolé, porra, aí eu vou chupar... Ah, porra, na hora... Porra! Olha, eu não sei de onde vem essa água, mas, ó, esse sacolé de Sassá, tá muito bom. Porque os olhos não veem... O intestino é que sente. Ai! É melhor se alimentar, não, que eu tô achando que é... Que é... Ai! Eu tenho uma... Ai, que susto, Lini! Fiz um escândalo, um barraco, falei tudo que eu tinha pra falar. Vou te falar uma coisa, Solange. A vida é igual The Voice. A gente escolhe as pessoas sem saber quem é. Ajeiô! Tá falando do Robson? Ih, era mentira do Sassá. Ah, não faz isso, não. Era mentira. Eu quebrei o negócio todo do ponto de ônibus. Que vergonha. Acabei com o meu sacolé, derreteu toda a minha mercadoria. Ai, Lini. Eu tenho um sacolé pra te dar aqui, quer? Ah, vou experimentar esse troço aí, todo mundo falando que é bom. Eu não sei se... O cheiro é bom. Eu vou acabar com o Sassá. Calma aí, Lili. Eu vou acabar com o Sassá. Pô, aí é foda. Marizinha. Oi, Cô. Trouxe um negócio pra você aqui. Pelo amor de mim, pô. Pelo amor de mim, faz com aquela pente do... Ai, que sujo. Pô, Cló. Pô, que lindo. Outro pra mim, ó. Mas não chupa o seu, não. Chupa o meu. Agora tem que chupar rápido, que já tá pingando na ponta. Tá derretendo, viu? Ai, Cló, você falando assim, sou eu que me derreto toda, pelo amor de mim. Que tanto derretimento é esse aqui, hein? Que tanto derretimento é esse aqui? Eu posso saber? Quem tá derretendo sou eu aqui debaixo desse jaleco, que eu tô sentindo minha virilha pingando. Eu vou começar a trabalhar de cirula pro Cirilo pegar uma fresca. Ô, doutor Agildo, É que a gente tá sem água aqui no hospital. E eu sou carro-pipa pra resolver isso? Se a minha pipa já não... Minha pipa não apara nem uma rabiola. Ô, doutor Agildo, eu não tô chupando nada. Não tô com nada na minha boca. Por que eu não fico me dando destruti? Eu sou uma funcionária exemplar. Então tu dá o exemplo e para de conversa fiada, vai fazer a faxina, senão eu ponho teu salário no fiado, tá bom? De novo? Um do mês passado eu ainda nem recebi. Não mereceu. Olha aqui, doutor, eu vi outra. Acabou a água. Como é que eu vou fascinar? O senhor não soube? O encanamento quebrou. Você não soube que meu encanamento tá quebrado desde 94? Eu tô usando uma prótese peniana, né, pra poder coisar, porque eu vou falar uma coisa, que é no esforço que o povo brasileiro dá o seu valor. Ah, vá pra merda, né? É uma piada ruba dessa. Esse pessoal ri de tudo aqui, tudo que eu falo é esse pessoal. Ah, vá pra merda, vá pra merda. Ô, doutora, deixa eu te falar uma coisinha aqui, rapidinho. Ai, ó, eu acho melhor a gente chamar o encanador. Ou não tem verba? Claro que não tem verba. Não tem verba nem pra poder desviar. Que esse mês eu queria trocar de celular pelo 12 e não consegui. Por quê? Tive que tirar do meu bolso. Olha que absurdo. Olha, o que é isso aí na sua mão? O que? Não. Olha só, doutora Zildo, com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu não posso entregar um amigo, eu não posso, eu não sou cisnope. Nem eu, eu sou vai vai. Então vai vai, tia merda, e vai abrindo a tua boca e vai falando o que que é. Mas abre esta boca direito. Quando tu fala, tu me lembra muito o cabelo do meu sofá. Como assim, coisinha? Todo embolado. Não, não, não. Ô, doutora Zildo, não faz isso comigo, não vou explicar pra o senhor. O que que é? Vai me matar. Tem que aguentar que foi ele que fez. Olha eu fazendo essa sá. O que que é? O que que é? O que que é? Tava atrás do senhor. Aqui, ó. Sai o que significa isso aqui? Sei. Sei o que significa. Que você está sendo conivente, vendendo sacolé por aí, né, ô dona Thaís? Não, não é meu. Toma teu prumo, que você é chefe da enfermagem, tem que se dar seu valor. Se você não der seu valor, quem é que vai dar? Hein? Se você é manga, tá cheio de pepe. Agora é gostoso, hein? Ele faz o sacolébom. Eu vou atrás dele, isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. E pode acender o fósforo, que a merda vai feder. Ah, mas vai. Quando eu falo uma coisa, eu não... Será que é a uva que fermenta? Ai, eu não sei. Será que o banheiro está ocupado? Não sei, mas se não tiver, eu estou ocupando agora. Não, não, não. É eu que vou, claro. Dá licença, não, 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 não. Ai, gente, aqui, ó. Está ligando o número de outro estado. Não atendi não, não atendi não, que cobrança. Nossa, olha a minha sorte, que eu estou toda organizada com as minhas dívidas. Ah, é? Como é que você faz? Ah, eu pego as contas, eu coloco mês e ano. Eu vou organizando tudo, aí as filmas ficando atrasadas, eu pago. Aí, às vezes, eu sorteio, faço a maluca e pago uma do mês, né? Ah, então eu estou rezando para ser sorteada, porque você está me devendo. Você lembra, né? Não. Nossa, é que dívida de amigo demora mesmo, né? Demora para ser contemplada. Se você quiser, eu posso te contemplar com um brindezinho. É o mesmo, né, que eu vi lá no... No vestiário, né? Como é que você sabe? É, tu só vive lá a cozinha. E aí, ó, a faxina toda do hospital fica nas minhas costas. Eu queria voltar no negócio da cobrança, aquele assunto. A gente mudou de assunto, que dó. Mas não custa voltar. Você me falou que você ia me pagar quando caísse o pagamento, não foi? Aí o pagamento caiu, mas e se esfolou nos boletos? Nossa, eu estou mais vermelha que o meu teste de gravidez. Ô, Sassá. Abaixa, quer tiro? Abaixa, meu Deus. Abaixa, quer tiro, pelo amor de Deus. Abaixa, abaixa. Olha, eu vou te falar, nessas horas, eu queria ser a Jean do X-Men. Sabe que revira o olho, começa uma ventania louca e o tiro para. Pelo amor de Deus, abaixa. Abaixa. Nossa, eu entreguei essa malu... O doutor René, eu entreguei essa maluca na mão de Deus, sabia? Não é tiro, claro que não é tiro. Eu moro em Caxias, amor. Abaixou um, abaixou geral. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Olha, olha lá, tá vendo aquele moço ali de casaco marrom? Então, eu estou devendo um dinheiro para ele, ele está aqui, mas ele não pode me ver. Vinde que você é recepcionista, atende no meu lugar, me imita, tá? Tá, eu quero ser recepcionista. Ai, quero ser... Próximo. Seu Honório. Bom dia. Bom dia para você, o que você quer? Atende direito. Tem que escolher, eu vou fazer a recepcionista te imitar ou atender direito, porque as duas coisas não estão. Como é que eu estou fraco, esquisito, com a... Cospe? É, não, eu achei esquisito, eu achei mesmo. Agora fraco, eu não achei você fraco, não. Você daqui, dá licença, por favor. Não é possível que não tenha um médico para engessar o meu braço? Tem, tem médico. Ah, então o que está faltando? Gesso. Ah, mas gente, que isso é absurdo. Então eu vou ser atendido que horas, então? A hora que o governo parar de engessar a nossa verba, amor, não é culpa nossa, não, amor. Solange... Ué, cadê a Solange? Como é que é a Solange? Nossa, tanta mulher bonita aqui dentro, Solange. Aiê! 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 Sassá, o que você está fazendo no lugar da Solange? Você não está vendo o fluxo intenso aqui nesse hospital, Sassá? Eu acho que é ela que estava nesses dias, porque ela foi correndo para o banheiro. Ah, ela está naqueles dias. Ela não está, não. Porque eu vim agora do banheiro, porque eu fui botar a venenosa para chorar, né? E quem saiu de lá, quem entrou lá, aliás, foi uma senhora. A Solange está acabada, aquela mulher. Eu pegava. Aiê! É, por favor, onde é que o banheiro estou necessitado? Aqui, eu ponho o seu barco. A direita aqui, ó. Com licença, eu dou a direita. É, uma portinha. Ai, graças a Deus! Solange! Ô, Sassá! Por que você está mentindo? Mentiu que a Solange estava no banheiro, hein, Solange? Não, Tomar Corelli, eu não menti, não. Quem mentiu fala que eu não gosto de mentira, porque eu acho que mentira é igual a Marizinho. Epa! O que tem eu aí? Tem a perna curta. Tá, tá. Solange. Oi. Não tem luva no hospital. Acabou a luva. Como é que faz para trabalhar? Olha, se o senhor que é médico não sabe, você imagina eu que sou recepcionista. Então, assim... Solange, assim fica difícil. Cadê o doutor Agildo? Ele precisa resolver a falta de material nesse hospital. É a responsabilidade dele. Mas para que doutor Agildo ou doutor Marcaurelli? Diretor do hospital? Mas, meu Deus, não adianta que ele é diretor, porque doutor Agildo é igual meu dente silso. A gente sabe que está aqui, mas não serve para nada. Não, olha, a agulha fina para a área subcutânea também acabou. A que eu tenho é muito grossa. Nem é tonto. Gente, mas não dá para fazer qualquer tipo de procedimento com essa agulha, não. Não dá. Claro que não dá. Solange, eu vou lá no consultório ver se eu acho alguma louva perdida pelo menos, né? Como é que faz para trabalhar assim sem material? Boa, boa, boa. Ai, que bom que hoje eu estou limpa, sabe? Que eu me higienizei toda ontem. Ah, é? Como assim? Foi porque teve a noite do vinho lá em casa, né? Do vinho? É, vinho branco, vinho moreno, vinho louro. Ah, é bonita? Então aproveita que está toda protegida e vai pegar um negócio para esfregar. Porque eu mesma, sabe, ô Clóvis, eu não esfrego nada sem proteção. Porque a última vez que fiz isso, olha no que deu, nos três. Calv, Calv e Ketlin. Ah, e se tu quiser parir o quarto, o meu quarto está disponível. Ai, isso não é uma bula, só. Consegui ir no banheiro para chegar aqui, você não tem estrutura para trabalhar, porque não tem uma dupla para colocar na mão, tem que botar saco de lixo. Tiro, cozinha, é tiro? Não, não é tiro, não. Nossa, vocês estão cismados com tiro, né? O tiro é que cisma com a gente. Não, não é tiro, não. Não é tiro. Ai, que bom, graças a Deus. É uma giota que está ali na recepção. Porra, cozinha, giota é pior que tiro. Não, não, não se preocupa, Marizinha, não se preocupa, não, porque eu que estou devendo, ele está atrás de mim, mas o sassar está lá, ele está lá para mim, ele está me ajudando. Quem que tu falou isso? O sassar. Só tem que estar aqui, que ele trabalha na vacina, não é na recepção. Peraí, a minha vida está em risco. Tem coisa pior que isso. Já lavou 25 privados no mesmo dia? Eu posso te garantir que isso é pior, cozinha. Ah, não, cozinha, eu te considero pra caramba. Mas eu não vou deixar esse fogado no sassar, não, vou lá buscar ele agora. Não, não, Marizinha, peraí, peraí. Não, não, não vou poder quebrar esse fogado, peraí. Se eu não tinha muito junto a fogo, sai fora, porque está pensando que vai fazer o que comigo. Que está de sacanagem com a minha casa ou cozinha? Quero falar com o Tiago. Sassar é emergência, pois não. Sim, a senhora quer uma consulta numa hora que tem a vaga pra você e sua filha. Vem duas e sessenta. Eu sei que não existe essa hora, amor, mas pra ter vaga, vem as duas e sessenta. Se você não... é um problema seu também. Que a gente está aqui e está com senso de um morso e a senhora não tenta... Ah, eu, hein? Estão só contigo. O que que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. É. Tem que pegar a senha aqui e... Qual é o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor... é... tem que mostrar os documentos. Os documentos. Claro. Um minuto. É... Quer que eu segure teu saco? Não vai segurar nada não, conselho. Tu vai segurar o rosto pra fazer faxina. Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele está com problema de pegar. Vai me atrapalhar? Tu que está me atrapalhando. Sacanagem, como tem carro e... poxa. Porra, coisinha. Tá sacanagem? Tu acha justo eu limpar tudo sozinha? Tu nasceu sozinha? Por que que na faxina tem que ser de conjunto? Ah, é? É. Então pode deixar que quando eu for lá fazer questão pra doutor ajuda, eu vou sozinha. Pode fazer, que ele não vai entender mesmo. Parece... Ih, não encosta. Ah, se ela mente. E quer saber? Pode falar. Porque, querido, eu sou concursada, amor. Eu sou concursada, eu estou de férias, amor. Amanhã mesmo eu estou viajando, tá bom, amorzinho? Pode ficar com inveja. Estou indo pra Noronha, amor. Noronha. Tu vai pra Fernando de Noronha? Não, pra cá do Noronha. O Arnaldo Noronha, que tem casa em Araruama. Mas tu não... Cala tua boca, hein. Tu não vai falar pra Solange, não, porque ela não sabe que eu recebi minhas férias. Ela está achando que eu estou dura. Ah, é? Aí vai depender. Eu não conto se tu voltar pro teu posto, se tu voltar fazer a faxina. A escolha é tua, camarada. O que é isso? Olha só dessa. Sou eu, Solange. Ah, eu pensei que fosse o Agildo. Ah, por favor, Solange, palhaçada, né? Não, eu tenho arrepentido aqui só pra não chamar atenção, rapidinho. Ah, não está chamando nada. Está parecendo o Bob Esponja Verde. Ah, por favor, Solange, para de palhaçada. Eu, hein. Sinceramente, está se escondendo, porque vai recetar... Olha só, coisinha. Eu vou te falar um negócio. Vamos acabar com essa palhaçada toda aqui, entendeu? Você volta pro teu posto, Sassá volta pra faxina e está tudo certo. Ai, tadinha, ô. Deixa a Cacá. Cacá? É, caloteira. Apelido carinhoso. Ai, Sassá. Tá bom. Ele estava falando aqui que não quer que eu conte. Então, eu vou contar. Mas se você não voltar pra faxina, eu vou contar pra Solange que há muito tempo que você já recebeu o teu... Vê, Sassá, santo. Eu estou trabalhando minha mediunidade na fraternidade. Ah, é? Aham. Ô, gente, olha, eu faço qualquer coisa pra vocês me ajudarem. Vai, vai, você sei cozinhar. Como se fizer, não se fiega o chão. Ah, não, mas aí eu vou perder meu esmalte. Ué, tu prefere perder o emprego? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Depila aqui pra mim. Eu não consigo depilar aqui atrás. Ok. Vem. Tá. No balcão. Agora, ô, Sassá. Vamos supor, tá? Vou jogar uma questão aí no ar. Flavinho. Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão. E aí? Eu falo que você tá maluca, né? Que pobre não pede demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando cada um em cada esquina não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha. Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais. Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, ô, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais. E eu vou ganhar três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sassá. Era pra ficar feliz. Que grosso, hein? É, aceito com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Ah, para com isso. Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinicius hoje não veio, ele tá de folga. Fortaleza. Marisinha, eu te falo, você falou com a Kátia do RH? Não, porque ela sai de licença hoje, hein? Claro, né, cozinha? Eu acho que eu tô de bobeira? Falei com ela desde ontem. Agora mesmo eu só tô esperando o doutor Agilho chegar pra eu contar a história por aí. e meter meu pé. É, mas por enquanto você ainda tá aqui, né, Marisa? Podia estar trabalhando, né? Porque hoje o sol brilha pra você e pra mim ele tá rendendo uma marquinha na laje. Mas tudo certo. Nossa, mas tá numa inversa, né? Olha aqui, cozinha. Hoje eu só vim aqui pra me despedir, não vou fazer nada, não. Eu só vim de uniforme porque era a única coisa passada que eu tinha. Oi, Flore. Oi, meu amor. Não, você fica... Solange, olha só, acabou a vaselina no almoxarifado. É, Clóvis. E você, tá sabendo a novidade? Hum, que novidade? Saiu o pagamento, é? Saiu, ele saiu, a gente tá procurando, tá com uma faixa do procura esse bicho. Ah, não foi isso não, Clóvis. Sabe o que aconteceu? A Marisinha vai sair do hospital. O quê? Eita, Cló. Ô, Cló. Cló, é verdade, Cló. Eu vou trabalhar com uma ex-patua minha. Eu vou... Cló? Ele não tá bem não, gente. Não faz isso comigo não, minha flor. Ô, Cló. Eu tô me sentindo mais abandonado que a obra do governo. Ai, não fala de obra do governo, não. Sabia que eu tava ali numa... Ai, desculpa, colega. Na cara dela que eu botei o pó. Olha aqui. Eu trabalhei numa obra de governo. Nossa, mãe. Gente, um pedreiro, na época, que era o Zé. Nossa, ele batia uma laje. O meu apelido virou lajotinha de Caxias. Ai, eu tô sentindo dor. Foda-se. E a minha dor? Entendeu? Tá doendo demais? Você não tem sensibilidade, porra? Olha, eu vou te falar. Eu não pensei que esse homem fosse sentir tanto, Cló. Pô, Cló. Isso é muito dor. Ô, Sassá. Sassá. Ai, eu tô sentindo dor. Não adianta ficar rindo aí. Eu tô sentindo dor. Não faz coisa mole, tá? Porque tem trabalho pra você, é dar com pau. Você sabe me fazer trabalhar com vontade, né, bicho? Ai, Sassá. Gente, o que aconteceu com o Clóvis? A Mona vai partir. É verdade, coisinha. Vou trabalhar com uma ex-patua minha. Vou ser secretária do lar. Secretária do lar é faxineira, amor. É, ô, Sassá. Eu vou ser sim empregada, mas eu vou ganhar muito mais com a migulgang. O que é isso, parecia? É que você ganha muito mais, amor. Muito mais trabalho, que tá cheio de lixo lá na enfermaria. Dá pra rir? Alguém tem um balão de oxigênio aí? Porque eu tô sem ar. De tanto que eu ri da piada cretina dela. Ah, se enxerga. Olha aqui, quer que cate o lixo? Vai lá e cate o lixo. Agora é contigo o lixo. Não é o Pichu, não. É o Sassá, tá bom? Não vou catar lixo nenhum, não. Se o soldado tá no quartelo, ele quer trabalho. Tá bom, amor? Eu já trabalhei na Vila Militar, eu sei como é que é. Tá, que enquanto o soldado tava marchando, o soldado tava catando na cabeça do papel. Olha aqui, tem outra coisa. Eu já falei que hoje eu não faço nada. Só vim aqui me despedir. Mandava um áudio por WhatsApp. Não precisa parecer de corpo físico. Olha só, gente, quando acabar aí o passo e o repasso de vocês, vê se alguém passa lá pra enfermaria pra tirar o lixo, tá? Beijo nas crianças. Dô, dou beijo sim. Mas eles preferem um brinquedo, um arroz com feijão. Não tô de nada. Ainda bem que eu já tô saindo do hospital. Tá saindo. Falou muito bem, dona Marisa. Se você está saindo, você vai pegar no teu posto, tá bom? Olha aqui. Desse posto eu não sou mais cientista não, tá, ô coisinha? Ô, Sassá, não discute. Se der ruim, vai dar ruim pra você, hein? Já deu ruim pra mim, né? Já deu ruim. Agora eu vou trabalhar muito. Porque eu vou comprar, sabe o quê? Paciência. É, ó. Já tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha, ela queria dar uma conversadinha no particular com você. Mas assim, uma coisa... Eu atendo particular? Então, pra que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não. Pera aí, doutor Agildo. É sério. Doutor Agildo, é rapidinho. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ué, mas tu não quer saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão, é livramento pro patrão. Ah, vamos, bacana. Por quê? Não, ele é peço. É um animal. Ele é peço. Isso não é gente, não. Não, não, ele é peço. Porra. Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Tô indo aí. Calaca, cara. Que lugar é esse, meu Deus? A que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Cozinha! Essa daí é a minha futura espatua. Dona Cristiane Albuquerque no hospital público. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não. Ordinária Malcarata é safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim, sabe sim, sua solta, tá? Que tu teve que vender a casa lá, leiloar a casa de búzios, pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu? Veja bem. Vejo, vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é cliando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Marizinha, ela nunca acessou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariza, que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê, como é que essa mulher ia me pagar, Cozinha? E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei, roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, nome é Horinga Kyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não, mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. Ia pagar o quê, Cozinha? Vai lá. Toma vergonha, tu não entra na onda da tua mãe, não. Eu não estou me sentindo muito bem. Dá licença, dá licença. Bom dia, para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe. Senta aqui. E não vai sentar, não. Não vai sentar, não, senhora. Não é pobre, então pega a senha. Tem que enfrentar... Eu estou falando que não é pra sentar? Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis. Clóvis, eu preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não está bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu para ser demitida, está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. Que graça? Do programa Tô de Graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou para a enfermaria, tá bom? Doutor Agildo, eu preciso falar com o senhor. Ah, tipo a merda. Tudo quer falar comigo? Na hora de fazer cruzada, todo mundo faz. Na hora de cruzada, todo mundo cruza. Doutor Agildo, eu preciso pedir um socorro. Ah, socorro. Doutor Agildo, pelo amor de Deus. Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele está sobrecarregado, hein? Deus me livre. Gente, o que está acontecendo aqui? Eita. Ah, está de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Agildo. Que cheiro está forte. Ô, Marisinha, tu não foi embora ainda, não? Calma a boca, cojinha. Ninguém vai mais embora aqui, não. Alta. Está jogando carta, pode ter alta, né? Aí vai ficar comendo as custas do governo. Aqui, ó. O senhor é esse, hein? Forte, hein? Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor. O Sassá passou, mas acho que ele deu mais a gente. Ó, doutor Agildo, o Sassá, ele é muito abusado mesmo, hein? Se ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Tá mesmo. Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim. Vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, sabe? Tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Olha aqui, ô, Mariazinha. Tu é... É Marisinha. Você está demitida. Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, tá com problema na audição? Doutor Agildo, respeita a mulher, por favor. O que é isso? Deixa eu correr aqui hoje um dia. Respeita. Olha, Clóvis. Ô, doutor Agildo, poxa vida. O senhor está se pegando muito pesado. Pesado você está pegando com a balança, que está com uma anca larga, que se vê que... Isso aí é gordofobia, doutor Agildo. Isso aí, não fala assim, não. Porque se o Marisinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui? Rapidinho, só pra... Não! Tá? Fica na tua aí, ô, cozinha. Deixa aqui que a classe ou pesada resolve o problema. Por quê? O pobre unido jamais terá vencido. Mas tá vencido mesmo, porque vem o doutor... Porra, ô, Clóvis. Porra, um desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? É. O que que é? O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruelas. Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH, mas a caixa do RH, ela tá de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Ah, tipo a merda. Não, doutor Agildo, aí, ele vai sair. Não, doutor Agildo, mas por que que você saiu? É o doutor Agildo. Deixa. Oi, doutor Agildo. Ah, também tá. Pãozinho na palma da mão. É o bondi do ti. Não, eu entendo de pedreiro. Carrinho de mão. Pada. Dá licença. Pada, papada. Ô, Sali Linsu, não encosta nessa parede não, que acabou de ser rebocada. O que vai ser rebocada vai ser a sua cara. Tu quer ver? Se eu não falar direito o meu nome, que meu nome é Sassá, tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursada. Desculpa, aquela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PISPAZEP, FGTS. Ouviu, Milton? Tem o FGTS, se tu quiser, meu fundo de garante. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marisinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, que é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento. Milton? Milton? Oi, senhor? É... Ai, que fofo falando senhor. É... Deixa eu te falar, você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? Você precisa de um... um mago, um biscoito, um banho. Você chegou embora, tô precisando, sim. É... Você manja de ver da rosca? Ai, tu me quebra, né? É... Eu não... Eu não... Assim, eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que... que a rosca tem que ser livre. Você é uma figura, rapaz. Então completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá seu nome, né? É, Sassá. É S de salada, A de abobrinha, S e S de sem censura. Leda Nagli. E A de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei, vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Pega aqui na minha perna. Preciso medir meu pau, né? Tá tranquilo. Eita, com que sentido duplo. É... Que louco. Não, pá. Por isso que é miltão, né? Que é... Nossa, é grandão. Parado. Olha que tamanho é documento. Ah, então se você for lá em casa, eu posso te mostrar meu CPF e você me mostra a sua carteira de habilitação. Pena, eu não sei dirigir. Não, mas pra andar na minha rotatória não precisa ter carteira, é só armar a setra. Não, Thaís, eu preciso de um leito pra esse paciente aqui. É, Clóvis, eu preciso de paz. Não tá vendo que metade da enfermaria tá isolada por causa da obra? Não tem leito. Eu tenho uma solução. Você? É, eu tenho sim. E se os doentes ficarem de conchinha no mesmo leito? Aí, é... Vai que rola um date. Eles já estão deitados. Sabe o que é essa? Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um hospital, acredita? Não é motel. Olha que louco. Mas eu acho que podia ser, motel. Eu acho que seria mais legal. Uma vibe mais cool. Eu só sei que essa obra tá demorando muito. Lá em casa, em três dias, eu levanto uma laje, ainda faço o acabamento todo. É, por isso que a tua cara vem acabada. Toma. E o paciente novo, Thaís? O que você quer que eu faça? O paciente é novo, mas a enfermaria continua velha e sem vaga. Dá licença. Essa menina é grossa, sabia? Na seca. Olha, cuidaram com essa secura. Não ajuda no ato sexual, não. Sabia, Milton? É, e por falar nisso, aquele copo d'água ainda tá de pé? Nossa, se eu precisar ficar de pé, eu trago até um jarro d'água. Você é muito gentil, cara. Nem sei como te agradecer. Eu te explico. Eu tenho paciência. Gente, cadê o pedreiro pra consertar essa parede aqui? Ah, falou que é lá fora comprar um véu da rosca e almoçar. Ai, calma. Meu celular, eu ponho pra... Ah, na hora da minha vitamina D. Ô, Célia, não tem mais sol essa hora não, tá? É D-nicotina. Que eu vou dar uma pitada e bronzear meu pulmão. Vou lá fora. Ô, Célia, cigarro não é brincadeira. Uma hora a conta chega. Lá em casa chega todo dia a cinco, sabia? Que eu boto tudo pra não confundir o paciente. Bom, vamos refazer, vamos trabalhar, vamos pro corre. Vamos ver o que é isso. Ai, se tu não quer isso. Chega, a gente já volta aí, tá, aqui? A gente já volta aí, meu querido. Deixa ela passar, não mexe nesse problema. Oi, pô, tudo bom? Solange, você viu o pedreiro? Oi, só um instantinho. Não, Milton. Não vi, mas se eu encontrá-lo, acabo com ele, doutor. Você me chama quando encontrá-lo. Me chama quando encontrá-lo. Você não viu ele ainda? Desculpa. Eu adoro, doutor René. Eu fico brincando de imitar ele. Olha aqui. Ô, Solange, eu não vi o pedreiro e fiquei bem chateada, porque essa é uma classe que eu sou fã, sabia? Ih, mas ó, dizem por aí que o Sassá já montou fã-clube de mesa, hein? Ah, não, fã-clube não, gente. Não é essa obra que não termina. Tem que acabar logo com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tem mesmo, sabe? Não, essa obra tem que acabar. Ah, não, você olha lá. Quem foi? Vai fumar. Quando você vai acabar com esse serviço nojento, hein? Ó, cigarro mata, hein? Tudo mata. Hoje em dia tudo mata. Você vai comer uma fruta, tem agrotóxico, mata. Aí você vai botar uma calça jeans, sei lá quem, tá se matando pra fazer a tua calça. Ah, não, né, o... Eu sou loide. Não, mamãe, não vou falar isso pra ela. O que que foi? Não, mamãe tá agressiva, tá falando absurdo. Não, mãe, me fala que eu sou muito curiosa. Fala, fala, fala. Ela falou curiosidade mata. Ai, que grossa. Não, grossa eu também, mas a mamãe morreu de curiosidade. É, como? Tinha um menino que ela seguia ali na Praça Sãs Pena. Conhece ele, Tijuca? Conheço, conheço. E ela tá atravessando a rua. Nisso, o 474V, ela foi ver aqui, ó, pá! Na cara dela. Na cara... Que horror! Foi horrível. Eu tive que maquiar tudo pra enterrar. A cara? Claro, ela não tinha... Que aceito que é o espírito... Eu botei uma peruca na cara. Foi, mamãe, sai da mala do menino! Porra! Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Minha querida, já está tudo bem com o seu neto. Não se preocupe. Até queria te pedir desculpas. A manchinha que apareceu no exame era, na verdade, a manchinha da própria máquina do raio-x. Veja que situação. Mas está tudo bem. Graças a Deus. Muito obrigada, Doutor. Dona Naná, a gente é que agradece por não colocar a gente na justiça. E, ó, não esquece. Sem esforço físico por enquanto, hein? Até que enfim, hein, Milton? Meu querido, essa obra precisa terminar hoje. Por favor. Eu não sei se vai ser possível, não, doutor. Eu tô muito sozinho. Mas esse não é o problema, não. O problema é que você emendou almoço com lanche. Aí é difícil, né? Nossa, aí deu um corre agora, igual você fala, Doutor. Acho que a sua carteira ficou comigo. Ah, eu não disse. Vocês estavam juntinhos, né? E qual o problema, Solange? Nossa, ele foi almoçar. Aí eu também estava indo almoçar. Eu falei, ah, então espero você comer. Aí eu esperei ele comer. Mas é que... É, mas é que ele... Que comida demorada, hein, gente? Não, até que ele comeu rapidinho. Ah, é? Olha, peraí, peraí, peraí. Estava pensando aqui. Posso dar uma ajudada nessa obra aí, hein? Nem pensar se tá de repouso, rapaz. Toma, Leite. Olha aqui, não precisa não, viu? Eu tô querendo usar meu uniforme de ajudante, né? E a minha mão de obra é de graça. Você só vai fazer jornada dupla, é isso? Claro, né? Com o salário que a gente ganha, a gente tem que fazer uma renda extra. Mas vai trabalhar de pedreiro? Não, querido. Eu comi alguma coisa que não caiu bem. É, se não caiu, levanta e vambora. Não é a vida que segue, tá bom? Ah, gente, pronto. Aqui, é o médico. Ei, não faz alarde. Queira com o outro que tá com cadeira de praia, vai querer falar, ah, tô com micose, peguei na praia micose, porque ele... Ah, tipo... Ô, doutor. O que que é? Eu tô tendo calafrio, doutor. O que que eu faço? Campanha do agasalho pra você? A minha cabeça tá rodando, doutor. Ah, tá rodando, mas eu não sou especialista no labirintite pra resolver tua vida. Doutor, acho que foi a carne. Ah, não tá acostumado, né? Aqueles comem muito ovo. Aí quando bate a carne, então desmaiar silencioso, porque você está esticando lá, vou desmaiar e grita. Ah, tipo a merda também. Ai, meu Deus, calma. Ele desmaiou mesmo, doutor. Ajudou aqui. O que a gente faz agora? O que que acontece? Chama o maqueiro, que eu não posso carregar. Eu tenho hernia umbilical. Se eu carrego esse homem, meu umbigo vai pra fora que fica maior do que meu pênis. Eu não posso carregar. Como é que tá isso aqui, hein? Eita, o povo tá com uma cara ruim mesmo, hein? Olha aqui, é... Isso daqui é virose, hein? Você é virose, é repouso e líquido, tá? Não, não, doutor. Meu problema é alergia. Ah, se você sabe o que que é, vem aqui fazer o quê, pô? O que que eu faço? O que que você... Acabei de falar, repouso e líquido é repouso e líquido, ué. Faz comigo, não. Eu preciso trabalhar amanhã. Então não faz o repouso, é só o líquido. E o repouso? E pobre pode repousar, ora merda? Se repousar, passa fome. Então tem que trabalhar, você vai trabalhar, vai... Doutor Gil, do caso desse paciente aqui, é bem complicado, precisa de ajuda. Complicado é... dedo grosso de proctologista, tu sabe o que que é? É isso que é complicado. É que na ficha dele, diz que ele tem problema de coração. Então é receita Marília pra ele, ué. O que que é isso? Medicamento novo? Marília de Mendonça. É um barato, porque só não toma com álcool, hein? Porque aí chora, aí é uma coisa de louco. Eu adoro essa mulher. Eu tava querendo dizer que ele é cardíaco. Eu também, que eu sou vascaína, é a mesma coisa, eu sou cardíaco. Porque ontem, ontem, na partida mesmo, foi no lance, tu viu o... Dá pra morrer. Foi o cano que jogou pro Pikachu. Na hora que ele veio num balão aqui, ó... Não, doutor, eu tô ajudando, eu só vou tentar ser um pouquinho mais claro, que tá um pouco difícil hoje. O que acontece? Esse paciente, ele ingeriu uma grande quantidade de gordura saturada, que culminou o quê? No entupimento da sua carótida, que já estava comprometido que pode vir a gerar impacto miocardial ou ataque cardíaco, como se eu preferir, entendeu? Tu é curiosa, né? Tu é uma pessoa estranha mesmo. Olha aqui, na verdade eu tô cagando, tá? Porque gordura na carótida dos outros é refresco no nosso árbitro. Ah, só daí eu gosto. Só me diz o que a gente faz. É o quê? Ponte, safena? Só isso que eu preciso saber. E ela vai construir ponte essa hora? Eu, hein? Se você quer fazer ponte, chama Marco Aurélio. Eu não vou fazer ponte nenhuma essa hora. Eu nem sei por que eu tô rindo dessa merda. É a piada boa mesmo, né? A piada é uma boba que é boa pra cacete essa menina. Ô, Marco Aurélio, vem cá, por favor. Tô precisando de uma emergência aqui. Pode não, doutor. Esse paciente, tá? Só atender aqui, tá? Emergência. Mas o senhor que é especialista, por que o senhor não atende? Porque eu tenho uma outra emergência. Mas eu também tô em emergência. Não, eu estou indo pra minha casa. Você entendeu o que é emergência? O hospital tá lotado, doutor Agildo. E eu com isso? Ah, tu tá achando que tá o galã do hospital, né? Não, não, eu sou médico. Ah, tipo a merda. Eu sou médico, eu amo meu diploma. Ele tá achando que é um punitão. Se ele é um comedor, aí ele vai querer falar assim comigo. Não é porque é comedor que eu vou dar mole, não. Tá bom? Não é porque ainda tem ereção que vai querer montar nas minhas costas. Não, parceirão. Que eu te dou-lhe um balãozinho aqui, ó. Ô, Solange, tô indo pra casa, hein? Só um senhor. O senhor volta? O futuro a Deus pertence. Tudo tu quer saber também, né, Solange? Tu quer controlar a minha vida? Não, eu não quero saber mais nada, não. Não quero saber mais nada. Ah, tipo a merda, mulher chata pacacete. Não, é o meu chefe. Ele é educadinho. Solange. O Zubi, o que é? O Zubi. O que é isso, garota? O que é isso? Olha, Lia, eu vim aqui na encolho, entendeu? Falar contigo, pra ninguém perceber. Fala. Tá tudo bem, sócia? Que sócia, tá maluca? É, eu em sociedade, querida. Só faço com o Neymar. Como assim, sociedade com o Neymar, Vini? Fazer um filho com ele é sociedade pra vida inteira. Tá, mas eu tô na merda. Eu tive filho com o Tião. Então eu tenho que me virar. Porra, Adelina, me coloca nesse esquema. Que esquema? Sociedade com o Neymar, gravidar? Não, porra, Adelina, no esquema da Quintinha. Ih, tá maluca? Não vou botar nada. Cadê o Sassá? Então, é o seguinte, o Sassá já tá avisado demais. Já tem gente de butuca nele. Entendi. Então é o seguinte, tu sabe como é, né, Lilia? A pessoa começa a fazer sucesso nos negócios, já vem logo um olho gordo. Entendeu? Aí eu vim no lugar dele pra deschavar. Tá, faz o favor pra mim, então. Entregue isso aqui pro Sassá, que é a comissão dele. Mas, ô, Lilia, e a minha comissão, Lilia? Olha o risco que eu tô correndo, Lilia. Tu não é. Você não é mole, não, hein? Vou te falar. É aqui, ó. Tá aqui. Mas não acostuma não, que eu não sou o governo, pra te dar auxílio por aí, tá bom? Gente, o paciente, Geraldo, vai ter que ser operado às pressas. Assim, eu preciso de um calmante, pelo amor de Deus. Doutor, doutor Renê, doutor Renê, uma emergência. Ah, não. Eu preciso da sua ajuda. O paciente, talvez ele não resista. Ai, não, gente. Doutor Renê, doutor Renê, agora, por favor, doutor Renê. Obrigado, Solange, depois eu te devovo. Vem, doutor. Meu Deus do céu, Geraldo. Geraldo é aquele homem que tava aqui, que comeu a minha carne, minha quentinha, minha rabada. Olha aqui, Lilia. Tá aqui. Que isso? Não quero saber do teu dinheiro, tu nunca me viu, eu não te conheço, e tu falava em pula, morrer e essa morte cair nas minhas cortes. Deixa de 6x9, eu vou embora. Ai, Lilia. Deixa de 6x9. Ô, Solange. Oi. Tu me viu aqui? Claro. Tá vendo coisa, né, cozinha? Comida é essa que pode ter causado tudo isso? Só quero saber isso. A mamãe tá me dando a notícia de onde tá a comida. Oi, gente, eu cansei. Aonde é que é? Aqui tá frio. Aonde tá quente? Gente, eu não acredito. Comida? Aqui dentro de uma maria. Aonde é, mamãe? Isso é mentira. Aonde tá frio? Tá quente? Tá ficando quente? Não tô, eu não tô. Tá quente? Embaixo? 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 Ô, 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 ô. Em cima, em cima, em cima, em cima. Aqui, ó. Achei a quentinha aqui, ó. Ah, gente, você tá de sacanagem, Célia. Tinha uma quentinha escondida aí. O que fez isso, gente? Tem que ser preso. Com certeza. Ô, com licença, gente. Desculpa. Faz com não, Caís. Faz o quê? Não manda prender sassar, não. Ah, pra sassar. Ai, meu amigo, meu amigo não tem uma história de vida difícil, entendeu? Ele se vira como dá. Às vezes ele dá sem se virar, né? A verdade é essa. Sassar. Marisa, não se preocupe, não, porque sassar só era o atravessador. Ele não vai ser preso, não. Agora, eu disse que ele não podia vender comida aqui dentro, né? É, mas bem que o senhor se lambuzou com a comida, né, doutor Renê? Menina, quando a gente tá com fome, a gente come de um tudo, né? Opa, estamos aí, hein? Céia, Eliane? Ah, eu não desperdiço nada, sabe? É, ó, mas o sassar vai ter que passar pro... Ele vai ter que aprender. Eu vou castigar. Tá merecendo. Ele tá merecendo, tá bom? Eu vou castigar. Agora, você é um puto velho também. Não, não tem história, não. Não, não tem história, não. O que ele não passou, cadastro pouco na vida. Ah, não. Cadê a Eliane, hein? A Eliane, tá? Não, até a senhora tá comendo essa quentinha da Eliane. Eu não tô comendo nada de Eliane. Eu tô te falando, cadê a Eliane? Porque eu quero pegá-la com a boca na botija, já que ela não põe a boca na minha botija. Ah, não, mas deixa eu falar. É que eu acho que a Eliane não é essa praia dela, não. Não tem problema. Pode ser na serra, na montanha, na fazenda, ou numa casinha de sapé. Tá bom? Importante a gente fazer o negócio. Cadê ela? Esteve aqui, vai sair. Ô, Célia, a comida, a comida. Não, eu vou jogar isso no chão. O Sassá prender. Célia, o que é isso? O Sassá prender, ele vai limpar. Por que a senhora jogou isso no chão? Essa comida está estragada. Estragada. E eu vou estragar com o dia da Sassá. Ô, Célia, estragar comida é pecado. Eu acabei de falar três vezes. A comida está estragada. Além da língua, tu vê que um problema também é a urugular. Olha só, Célia, tudo bem, você está dentro da tua razão, tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Agora a sujeira vai ficar nas minhas costas. É verdade. Isso aqui é para a Sassá prender. Ela tem que se aprender. E ela vai. Eu até, ó... Para, mamãe. Eu vou fumar. A mamãe fica me puxando para fumar o tempo inteiro porque ela morreu de cigarro e ela quer me matar também. Tu não vai me levar para junto de você, não, hein? Eu vou lhe colocar um adesivo de nicotina, nem que seja no meu ânus eu vou colocar. Que isso, Marisinha? Que bagunça é essa? Se quiser, eu ajudo a limpar. Eu não sou da faxina, mas hoje eu estou passando rodo. É? Me empresta o teu esfregão com um pouco de cloro. Aquele cloro grosso, celoso, com o cheiro forte. Solange, cuidado! Vem com a comida. Cuidado, na minha comida. Cuidado, na minha comida. Cadê o Sassá, Solange? Eu não sei o que vai dar para o Sassá. Como é que eu vou saber? Gente, cadê? Cadê o Sassá? Gente, gente do céu. Cadê o Sassá? Cadê o Sassá? Cuidado, cuidado. Não precisa gritar, não. Vira, cadê? Calma. Ah, Sassá! Eu tô com quem. Era você. Gente, calma, calma. Não precisa também ser tão agressivo, tá bom? Eu tô aqui, se é por bem na nação, diga ao povo que eu limpo, tá? E eu estou me entregando aqui, higienizada, limpa, com cheiro de lavanda. Tinha que higienizar os funcionários desse hospital, fazer uma limpa. Você sabe o que eu tô passando, tá? O pessoal lá de casa é muito exigente. Ah, você não mora sozinho? Não, moro com meus meninos. Ah, agora vai dizer que tem filhos. Não, mas eles cobram como se fosse, sabia? Nossa, é horrível. E eu não deixo faltar nada, Sol. Eu dou de tudo. Sabe o que te falta, Sassá? Vergonha na cara, já ouviu falar? Não, na cara eu tenho, porque eu não tenho no meu corpo desavergonhado, tá? Tá bom pra você? É, Sassá, mas o que você fez tá muito errado. Não é assim que você aprende? Ah, então tu não aprende nunca, só faz merda. Mas pelo menos eu sou caridosa, tá? Ah, caridosa? Por quê? Você tá sabendo, doutora Renê? Desculpa, doutor Renê, que eu peguei os 50 reais, eu fiz da minha comissão, que eu ganhei nas quentinhas da Pirainha, da Eliane, aí eu fui e eu recontratei a cozinheira aqui do hospital. Dei 50 reais que o doutor Adildo não quis dar, tá bom? Ah, e a cozinheira nova ficou desempregada? Não, eu contratei, estou expandindo o mercado. Oh, muito nobre a atitude de vocês. Nobre. E você, Sassá, surpreendente, não sabia que você era tão caridosa assim. Nossa, mas eu nunca escondi isso de ninguém. Não? Eu sempre dei de graça e nunca escondi. Ali é Nilson. É, Sassá! Como é que o senhor tá se sentindo? Acho que tô melhor, né? Ih, eu não confia nisso não, hein? Porque um moço aqui no outro dia recebeu alta, saiu feliz da vida, dois dias depois ele caca puto, morreu. Marisa, Marisa, o que é isso? Meu Deus, você aproveita essa dificuldade de articulação e fica caladinha. É que ele tá só se recuperando da anestesia, da endoscopia, né? Do efeito da endoscopia. É, coitado. Olha lá, tá que nem consegue falar direito. Tá falando melhor que você. Vai se recuperar, vai se recuperar. Ele tá se recuperando bem. Chegou o novo estoque! Chegou o novo estoque! Chegou o novo estoque! Chegou o novo estoque! É do governo? Foi do governo? Não, não. Quem mandou foi o dono do morro lá onde eu moro. Inclusive eu ganhei até um prensado. Bom, cavalo dado, não se olha os dentes, né? Mas o mais importante aqui é que Juracy vai poder voltar pra casa e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não, porque eu não esquecia. Eu não esqueci o que vocês fizeram com o meu marido aqui nessa cadeira de roda velha. E eu não esqueci, não esquece que vai ter processo. Mas essa mulher guarda, hein? Eu sou acumuladora, meu filho. Ai, gente, ai, gente, eu tô indo embora. É, fica com Deus aí amanhã. Irmão Sassá! Meu Deus, irmã Jussara! Tu conhece ela, Cozinha? Claro, a gente frequenta a mesma fraternidade. Fraternidade? Rancorosa desse jeito, meu Deus! Você não sabe o que aconteceu. Não sei. Meu marido tava passando mal. Trouxe ele pro hospital. Ai, o que aconteceu? Ele ficou horas aqui porque não tinha um leito pra ele descansar. Ah, mas aqui é assim mesmo. Se eu quero cochilar, eu trago colchonete. Não, mas não é só isso, não. Colocaram ele numa cadeira de roda velha. Aí a cadeira de roda quebrou com ele em cima e ele acabou quebrando o braço, coitado do meu marido. Mas se tudo acontecer hoje... Hoje. É bom você correr pra fraternidade e tomar um passe, né? Que tá com uma energia truncada, né, bicha? Pois é. Deixa quieto, sabe por quê? Porque eu vou processar esse hospital. E o responsável, o dono dessa cadeira aqui, Sassá, deixa comigo. O responsável vai reprocessar? Tá na tua frente. Cadê? Na tua frente. Na tua frente, amor. Não, não, não sou eu de esconder jogo. Quando eu... Olha, se eu erro, eu erro, entendeu? Olha, irmã Ju, é o seguinte. Na verdade, o hospital tava passando por uma necessidade, né? Brasil. Aí eu consegui a cadeira do meu hospital. Caridade. Sassá? Essa cadeira quase mata meu marido, Sassá. Mas nem sabia que tu tinha marido, bicha. Tenho. O que eu posso fazer? Você lembra o que a gente aprendeu na fraternidade? Quando? Quarta-feira passada, que eu dei na palestra. Sempre tem alguém pior que a gente. Por exemplo, seu marido quebou o braço, eu tô quebrada de grana. Olha aí. É, coisinha. Aproveita que tu é irmão de fraternidade do Sassá e esquece isso. Releva! Eu não teria coragem de prejudicar Sassá, que é meu irmão. Vou esquecer, né? Ah, mas é assim mesmo na vida, né? Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Caridade salva tudo, né? Graças a Deus. Não vou esconder, viu? Ah, me espera no ponto. Eu vou me dar tchau aqui. Tá, eu vou só apanhar o negócio. Isso. Graças a Deus, deu tudo certo. Tá tudo bem. Sassá, que bonita a sua atitude de caridade, hein? Ah, eu sou assim, sabe, doutor Marco Aurélio? Eu sempre fico praticando a máxima é dando o que se recebe, né? Só que acabou até que eu já dei, né? Agora só tá faltando eu receber, né? Sali é Nilson. É Sassá! Doutor Marco Aurélio, eu já te falei, né? Eu vou achar aqui uma coisa.